Quando alguém faz uma campanha, o que você dá? Como que você oferece? Posso dizer um negócio? Irmãos, eu já fui tão maltratada como missionária por ali, que você não tem ideia. Só que tem um aditivo pior ainda, ser mulher. Vocês não têm ideia do que as pessoas pensam. É um negócio terrível. Já pensou essa profissão? Fazer um negócio que as pessoas não querem, ter que falar de coisas que as pessoas não gostam e ter que falar. Por anos, a Sirlene ia comigo em lugares. Teve um lugar que chegamos lá que o homem não deixou a gente pregar, dizendo que minha roupa não prestava. Lembra disso, Sirlene? Ele mandou eu tirar a roupa. Disse assim, senhora, só prega. E eu acho que eu sou carola para me vestir. Vocês não acham? Se vocês disserem que é, vocês vão ver só. Irmãos, a minha roupa é isso aqui. E eu me lembro. Mas eu já me vesti muito mal, viu? Quero que vocês saibam disso. Já fui muito mais, muito relapsa. Já fui adventista torta, irmãos. Mal convertida, me vesti mal para arrebentar e achava que era ótimo fazer isso. Achava que sair por aí sendo um baita de um escândalo, achava que era maravilhoso. Pois eu vou dizer uma coisa a você em nome de Jesus. Eu louvo a Deus porque um dia o Senhor alcançou a minha cabeça. Sabia? Eu louvo ao Senhor. Obrigada, Deus eterno, por isso. Mas, irmãos queridos, eu lembro que nós chegamos numa igreja e eu estava ali vestida e o homem disse assim A senhora não pode pregar aqui. Falei, por quê? Por causa da sua roupa. Eu falei, o que tem na minha roupa? E a gente estava lá dentro da salinha e tinha uma frestinha da porta aberta. E aí ele disse assim Por que não dá? Essa roupa não dá. E aí já não era a época que eu me vestia mal, não. Eu vestia bem direitinho. E aí, meus irmãos, o Senhor Deus me disse assim na hora. Eu olhei pela frestinha e falei Irmão, qual daquelas pessoas ali dá pra pregar? Qual roupa ali? Aí ele olhou assim, ele suava muito pra me dizer isso, né? Apontou assim pra uma velhinha que estava assim bem no canto, assim, cantando, cantando. Aquela. Eu falei, o Senhor me dá um minuto. Falei, douro. Fui lá nela e falei assim Moça, a senhora troca de roupa comigo. Aí ela disse, como? Falei, troca, por favor. Veste a minha, eu visto a sua. Por favor. Ela, como, como assim? Falei, eu lhe dou essa. Me dá a sua, irmã. Vamos lá fora, me troca. Ela foi comigo, me trouxe, trocou e eu voltei com a roupa da velhinha. Entrei lá e falei Tá bom agora? Ele falou, tá. Falei, posso pregar? Ele pode. A senhora vai pregar embaixo, não pregue em cima. Falei, tá bom. Olhe pra mim aqui, irmão, em nome de Jesus. Queridos, eu queria tanto que você começasse a tratar bem missionário. Você já viu uma criancinha nossa dizer assim Quando eu crescer, eu vou ser missionário. Já viu? Divinha por que não? Por que não? Você sabe por quê? Quando alguém fala que é missionário... Irmãos, missionário da igreja mórmon é um negócio top de linha. Missionário presbiteriano é top de linha, irmãos. Agora, missionário adventista, por que não? Responda. Diga, irmão. E por que que não valoriza? Qual é o maior trabalho da terra? Não tem alguma coisa errada? Sim ou não, queridos? Isso está relacionado aos nossos conceitos. Nossos conceitos estão errados, irmãos. Estão errados. Eu tenho alguns títulos, mas eu não quero ser apresentada por eles. O maior título que eu posso ter é ser missionária do Senhor. E voluntária. Glória a Deus. Sabe o que é ser voluntária? É amar tanto, querer tanto, que fala, eu faço de graça, mas eu faço. Pronto. Ouviu? Posso dizer uma coisa? Tem alguma coisa melhor que isso? Me apresenta. Me mostra alguma coisa no planeta Terra melhor do que o que temos. Me mostra. Você não vai conseguir. Não existe. Nós temos o melhor. Você está no melhor. Não tem como ter melhor que isso. Saiba disso. em nome de Jesus. Aceite. Agora, para você entender por que é tão sério isso que eu estou falando, quando você é convidado para um casamento, que roupa você vai? O que é que é a melhor roupa? Posso tocar nesse assunto? Sim ou não? Você promete que não vai me bater? Irmãos, por que a gente não vem para a igreja, para o culto de sábado, solene, para a vigília, com a roupa que a gente vai no casamento? Aí você vai me dizer assim, Amaisa, porque tudo tem seu lugar. Um casamento onde vai se receber a bênção de Deus, pode ir com as costas de fora, o seio de fora, numa desgraça sem fim? Pode ou não? Responda, querido. E por que vamos? Por que fazemos isso com os coitados que vão receber bênçãos lá? Por que a gente vai lá atrapalhar a bênção dos coitados com aquela roupa? Responda. Eu não entendo por que estamos agindo assim. Eu não entendo por que estamos fazendo isso, irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz, vocês estão dormindo. Vivendo de forma dormindo o tempo inteiro, irmãos. Dormindo. E quem disse isso não fui eu, é a palavra. Pode fazer isso, irmão? Sim ou não? Pode, queridos? Responda. Não. Então veja de novo quem é que dá a roupa para o casamento do céu. Continue vendo aqui, por favor, o verso 2. Enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Três. Depois, enviou outros servos recomendados. Dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e cevados já foram mortos. Tudo está pronto. Vinde as bodas. Porém, eles não fazem, fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o negócio. O restante, gente, veja o verso 6. Olha aqui. Não, verso 6. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva. Enviou seu exército e destruiu aqueles homicidas. Incendiou sua cidade. Então, disse aos seus servos, o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ideas encruzilhadas e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como bons. E a sala do banquete se encheu de convidados. Opa! Irmãos, olhe para mim. Não fecha a Bíblia. Olhe para cá, em nome de Jesus. Não deixa nada te atrapalhar. Olhe para cá. Irmãos, o Senhor Deus mandou chamar os convidados que tinham recebido o convite. Eles quiseram vir. Quem foi que foi convidado? Depois ele mandou avisar, a gente está tudo pronto. Por favor, vai lá e chama de novo. Eles disseram, olha, não vou. Ainda fizeram pouco caso e ainda mataram os servos que foram chamar. Sim ou não? Aí ele olhou e falou bem assim, quer saber de uma coisa? De agora em diante, vou fazer diferente. Esses não querem vir? Manda chamar todos os que estão todo coxo, quebrado, estraçalhado, manda vir para o banquete. Manda os bons e maus. Sim ou não? Mandou chamar todo mundo que viesse entrar no banquete dele. Bons e... Como que bons e maus vão estar lá? Responda. O que é isso? O que é isso, irmãos? Presta atenção agora na próxima frase. A solução está aqui. Verso 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali que um homem não estava trajado com as vestes? Ah! Como é que é isso aqui? Lembra lá em Apocalipse 19? O que é que tinha em Apocalipse 19? Que foram convidados para a festa, a noiva estava pronta porque tinha vestido linho fino. Lembra disso? Sim ou não? E os linhos finos são atos de justiça de quem? Dos santos. E aqui disse que alguns não estavam dentro da festa com a roupa correta. Agora veja o verso 12. Perguntou-lhe então o dono da festa. Amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou... Por que ele ficou calado? Disse então o rei aos servos Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas onde haverá pranto e ranger de dentes pois muitos são chamados mas poucos olhe para cá em nome de Jesus. Vamos entender isso? Isso aqui é base para você compreender quem é o homem vestido de linho. Ó, preste atenção aqui. Queridos irmãos, a coisa é muito, muito, muito importante e você precisa me ajudar nisso aqui. Para entrar nas Budas precisa de roupa especial. Sim ou não? Qual é a roupa? Que está em Apocalipse 19. Qual é? O rei é que dava a roupa. Ali em Apocalipse 19 diz que ele quem foi lhe dado que se vestisse de linho e o filho e o filho foi lhe dado. lá em Mateus 22 entrou na festa alguém que estava sem a roupa e o próprio Deus foi lá e perguntou o que você está fazendo aqui sem a roupa? E por que o homenzinho ficou calado? Porque a roupa tinha sido dada mas ele não quis usar. Quem é que dá a roupa, irmãos? E quando que a pessoa diz não quer usar? Quem é que não quer usar? Não quero os atos de justiça. Vamos ser mais sinceros uns com os outros? Quais são os atos de justiça? Os de Jesus sobre nós. Quais são os atos de Jesus? Responda. Ó, quando Jesus veio morar aqui entre nós ele não fez nada absolutamente nada para ele. Ele só fazia para os outros. quando Jesus morou aqui entre nós ele veio para morar entre nós e comer da nossa sopa dormir debaixo dos nossos lençóis viver entre nós de maneira mais simples que podia. Agora se assuste. Como é que os discípulos dele viveram? Como, irmãos? Nós somos discípulos de Jesus? Sim ou não? Como deveríamos estar vivendo? para ser bem sincera com você olhe bem nenhuma das nossas atividades deveria ser feita nenhuma sem perguntar para Deus Senhor isso serve para o teu reino? A escolha da sua faculdade não deveria ser o que você quer fazer nem o que vai dar mais dinheiro. você deveria ajoelhar e clamar a Deus Senhor me fala qual é a tua vontade para a profissão que eu vou exercer. Você não deveria mudar para um local de jeito nenhum sem que Deus dissesse que lá é o local onde você vai ser mais útil. Não deveria procurar uma profissão sem que aquela profissão fosse honrar o nome de Deus 100%. Irmãos, desculpe mas eu tenho que tocar nesse assunto. Você deveria perguntar para Deus o que fazer com o dinheiro que você ganha a parte que te sobra não a dele a de Deus você não pergunta não porque ele já diz para onde vai. Sim ou não? Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim Maísa eu é que sei o que eu devo fazer com o meu dízimo. Eu falo o seu eu não sei o que você vai fazer mas o de Deus Deus já disse o que você tem que fazer. Sim ou não? Irmãos queridos é muito sério você tem que perguntar isso para Deus e posso dizer uma coisa você deveria gastar tempo clamando a Deus para ele te mostrar o que você fazia nós deveríamos gastar tempo para saber o que falar como agir como escolher onde moramos gastar tempo para que Deus fosse o autor de tudo o que fazemos se não não adianta dizermos que somos cristãos cristãos Cristo de Cristo o exemplo dele o testemunho dele isso não é brincadeira irmãos o que é não vestir a veste para entrar no reino não aceitar a vida de Cristo sobre você os atos de Cristo irmãos isso é tremendo e é uma mudança gigante que tem que ser feita uma mudança gigante irmãos os últimos que vão viver nessa terra se parecerão tanto com Jesus que seremos olha bem o que eu vou te falar seremos confundidos com o próprio Jesus você sabia que João era chamado de como é que era o nome dele quando ele era rapazinho quem sabe dizer por que que diziam por que que esse apelido aí por que porque ele era mansinho ele era bonzinho gente essa parte aqui eu preciso muito que você pense para poder responder irmãos em nome de Jesus se você puder espalhar isso que eu vou falar eu te agradeço como que João era chamado quando ele era moço diga quem deu esse apelido para ele obrigada minha moneta quem deu esse apelido para ele responda olha pra cá era porque ele era bonzinho ou ele tinha um temperamento duro tinha ou não e por que que Jesus colocou ele do lado e botou a cabecinha dele aqui ó vem cá e chamou ele de discípulo amado por que abra bem seu ouvido aqui ouça bem eu tenho encontrado famílias inteiras hoje eu sou conselheira de famílias abre bem o que eu vou lhe dizer nós temos um trabalho junto a rádio Novo Tempo chama-se www.conversaemfamilia.com gravou? www.conversaemfamilia.com atendemos aí pelo Brasil afora e fora do país também agora ouça bem o que eu vou te contar pode procurar lá e entre em contato com a gente eu tenho muita coisa lá dentro pra você estudar agora olhe bem irmãos quando um casal e todos nós temos pecados e defeitos e magoamos alguém sim ou não? sim ou não? sim você que está sentado nesse banco magoou alguém e alguém te magoou pode ter certeza sua vida magoou alguém o jeito que você foi criado trouxe um produto para o planeta sim ou não? sim você sabe por que que é que nós não deveríamos nos separar? já pensou se Jesus mandasse João embora porque ele tinha aquele temperamento? pode imaginar? e eu imagino os outros discípulos dizendo como que ele aguenta esse troço aí? como que pode? João era bravo era ácido era difícil só que quando ele chega com 90 anos pastor João estava velhinho e andava nas ruas pastor depois que ele voltou de Pátimos sabe o que aconteceu com ele? as pessoas viram João e que tinham sido contemporâneos dele na época que ele era filho do trovão e olharam pra ele e disseram assim uau como ele se parece com Jesus sabe por que? do céu os anjos olham pra sua vida e a minha e dizem assim senhor como pode o senhor investir nesse traste? e aí sabe o que é que Jesus diz? calma espera o que eu vou fazer por ele espera espera ver o resultado do meu trabalho você já pensou se Jesus mandasse a gente embora por causa do temperamento? o que é que ia acontecer comigo e com você? eu preciso te fazer uma perguntinha não sei se você vai querer me responder você se casaria com você mesmo? por que você está rindo? casaria ou não? você ia aguentar essa cara que você faz assim? hã? responda sabe por que você está rindo? mas você quer que a outra pessoa te aceite sim ou não? Jesus quando olha pra nós ele não vê o que somos vê o que seremos não é bom demais? sim ou não? ele olha pra nós e diz assim espera um pouquinho pra você ver o que vai acontecer quando eu colocar minha mão quando eu trabalhar você vai ver o poder ali que vai acontecer irmãos usar a roupa de Cristo é ver a vida completamente transformada eu quero saber eu quero saber se você aguenta ler dois capítulos da Bíblia aguenta? sim ou não? aguenta mesmo? só que antes de ler os dois mais sérios capítulos da Bíblia pra Adventistas eu vou te pedir que você abaixe a sua cabeça e clame a Deus eu queria tanto que os jovens estivessem com os pais agora porque o que vamos estudar é muito sério por favor em nome de Jesus eu preciso passar pra mão de vocês o sermão da abominação da desolação aquele assunto que ficou hoje de manhã cedo tá lembrado? sim ou não? mas eu vou fazer uma pergunta pra quem acertar qual foi mas pra responder fique em pé e responda qual foi o primeiro texto da Bíblia que eu li ontem à noite muito bem brother Deus te abençoe vem cá vocês vão ganhar um neném mas vão ganhar agora um DVD também bom a abominação da desolação eu queria que você chegasse em casa e estudasse bem com a sua esposa detalhe após detalhes e fale pro bebê também combinado? é muito importante você ter isso em casa irmãos esse assunto você tem que estudar você tem que estudar olha esse outro material aqui são as mensagens angélicas destrinchando as mensagens angélicas e as dez virgens tá bom? explicando com detalhes do sermão que você ouviu e outras coisas que eu não pude falar eu preciso perguntar uma coisa pra você ganhar esse DVD aqui quem pode me dizer aonde na Bíblia eu falei isso hoje de manhã aonde na Bíblia diz que o azeite é o Espírito Santo amém irmãos vem cá Zacarias 4 Deus te abençoe Zacarias 4 de 1 a 6 é onde tá escrito isso na Bíblia irmão vai pra casa estuda com a sua família coloca lá combinado? que Jesus te abençoe e eu tenho aqui um outro material que eu quero também que vocês conheçam sabe o que é isso aqui? olhe bem cozinhando com Maísa nós fomos quem de vocês conhece o Cevisa? quem conhece o Cevisa? ô Sérgio olha aí que pouquinha gente queridos quem conhece o Cevisa? centro de vida saudável adventista levanta a mão pelo menos pelos livros pelo menos pelas revistas agora melhorou né? olhe pra cá irmãos eu fui chamada lá no Cevisa e cozinhei dois dias e foi filmado tudo isso da comidinha que foi feito lá e virou um DVD cozinhando com Maísa você coloca na televisão e vê como fazia a comidinha combinado? é Ana Maísa combinado? você tem tudo aqui como fazer uma comidinha muito saudável são dois volumes de comida saudável e gostosa com sabor olha a pergunta que eu vou fazer agora essa é muito fácil muito, muito, muito quem deu um grito quando todas estavam dormindo todas as virgens? lá naquele DVD que o irmão vai receber está explicando nas dez virgens olhe pra cá em nome de Jesus irmãos irmãos, vocês não acham engraçado que a gente não saiba essas coisas? acha ou não acha? então acha bem a irmã está aqui dizendo não tem nada de engraçado nisso olha pra cá queridos irmãos prestem atenção irmãos Mateus 25 Mateus 25 onde fala do grito é só pra adventistas sim ou não? agora abre bem seu ouvido preste atenção o que que o adventista está esperando acontecer pra saber que terminou o tempo? acontece terremoto o adventista faz alguma coisa? acontece aí guerras e guerras o que que o adventista faz? continua faltando nas quartas-feiras no domingo é assim ou não? é né? no dia que está muito frio não vem também não é assim? ó se acontecer o que que acontece se chegar a acontecer a adventista vai dizer agora acabou o tempo mesmo você sabe o que é o grito? abra bem seu ouvido são os sinais de Deus pra igreja as pedras são os sinais é que vão falar você sabia? e vai dizer bem alto irmãos e então o povo vai dizer agora chegou o tempo só que quando chegar o tempo olha bem adventista vai procurar entrar pela porta e não vai ter mais tempo as que não estão preparadas o que que aconteceu com elas? ficaram pra dentro ou pra fora? por quê? porque elas vão achar que ainda tem tempo e não vai ter tempo pra elas portanto eu vou perguntar agora aonde na bíblia em que lugar da bíblia fala da da veste dada pelo reino tem que levantar e falar apocalipse 19 vem cá irmã leve pra casa cozinha bastante coisa e me chama pra comer combinado? tá? vai lá e cozinha e me chama pra comer tá bom? Deus te abençoe irmã tá bom? agora preste atenção o que vamos estudar agora é muito importante você consegue olha bem você consegue ler dois capítulos da bíblia? sim ou não? pra você conseguir abaixa sua cabeça e clame a Jesus Jesus me ajude nós vamos estudar os dois capítulos mais importantes da bíblia abaixa a cabeça Senhor Deus dos exércitos amado Pai Celestial Tu sabes o que vamos estudar agora Senhor eu queria lhe implorar a solenidade que precisa Senhor pra estudar esse ponto Pai Santo teus filhos vieram e aqui estou eu também queremos te pedir perdão por todo o tempo que passamos com outras coisas mas nesse momento tão solene eu quero te implorar que ao estudarmos Ezequiel 8 e 9 tua mão esteja sobre a nossa mente que o teu poder nos alcance de maneira tão poderosa que não sobe nada pra Satanás reclamar eu clamo a ti Senhor que tu dês ordens com tua própria voz pro inimigo ir embora daqui Senhor não queremos parte com Satanás em nada Senhor em nome de Jesus o teu filho nosso Fidentor que está agora no lugar Santíssimo por nós vendo quem faz parte do corpo de sua noiva em nome de Jesus Abra sua Bíblia Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 8 e capítulo 9 Ezequiel capítulo 8 e capítulo 9 Ezequiel 8 se você não tem uma Bíblia olhe na Bíblia do lado pais e filhos família fiquem juntas estudando isso por favor Ezequiel 8 e 9 vamos lá que bom esse barulhinho né das páginas da Bíblia é bom ou não? Ezequiel 8 9 Ezequiel 8 primeiro posso começar? vamos lá no sexto ano no sexto mês no quinto dia do mês estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim ali a mão do Senhor caiu sobre mim quem está falando isso? quem irmãos? Ezequiel o que que estava acontecendo aqui? conta o que que estava acontecendo? aqui ele está dizendo que ele estava numa reunião em sua casa com os anciãos da igreja e aí Deus caiu sobre ele a mão do Senhor caiu sobre ele entenderam? numa visão está claro para vocês? verso 2 e 3 agora olhei e vi uma semelhança como aparência de fogo desde seus lombos e para baixo era fogo e de seus lombos para cima como aspecto de resplendor como brilho de âmbar estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte onde estava colocada uma imagem que provoca ciúme olhe para cá Ezequiel estava na casa dele e estava com os anciãos da igreja e o Espírito de Deus o tomou pelo cabelo da cabeça lá em Ezequiel 8 o Espírito Santo tem mão sim ou não? tem também lombos sim ou não? aí já dava um outro sermão dava ou não dava? vocês estão vendo que o Espírito Santo aí tem partes humanas sim ou não? e tomou ele pelo cabelo da cabeça e o levou na porta do templo e na porta do templo tinha uma imagem que provoca ciúme o que está fazendo uma imagem na casa de Deus? responda e provoca ciúme em quem? em quem irmãos? podia ter uma imagem na porta? o que está fazendo a imagem ali? lê agora o verso 4 5 e 6 por favor dê uma olhada agora 4 e a glória do Deus de Israel que estava ali conforme a semelhança que eu tinha visto no vale então ele me disse filho do homem levanta agora os teus olhos para o caminho do norte levantei os meus olhos para o caminho do norte e vi que do lado do norte a porta do altar estava esta imagem de ciúme a porta e ele me disse filho do homem vês tu o que eles estão fazendo as grandes o que? o que diz aí? como é que é? humm as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui a fim de que? de afastar-me do meu? olha pra mim aqui Deus disse assim pra Ezequiel Ezequiel você está vendo as grandes abominações que o povo de Israel está fazendo a fim de fazer o que comigo? me afastar de onde? olha pra mim aqui em nome de Jesus se você descobrisse que alguma coisa que você está fazendo iria afastar Deus do santuário você ainda continuaria fazendo? sim ou não? então eu preciso te mostrar uma coisa meu bem você está aí com o material sobre as roupas? por favor pra colocar aqui sabe aquele material que apresenta como a gente se veste? tá? se você descobrisse alguma coisa você faria sim ou não? se fosse errado não faria mais né? e se você lê um negócio comigo bem sério agora que posição você vai tomar? eu gostaria muito de abraçar você pra você não ficar bravo comigo mas eu não posso deixar de mostrar isso pra você por favor dê uma observada nisso aqui agora leia comigo não brinqueis minha irmã por mais tempo com vossa própria alma e com Deus foi-me mostrado que a principal causa de vossa apostasia é o amor que tendes ao vestuário como é que é? principal causa de que irmãos? tá continua lendo isso leva negligência de várias responsabilidades e mal vos achais possuidoras de uma centelha do amor de Deus no coração um pouco mais renunciais sem demora a causa de vosso desvio pois é o que? pecado contra vossa própria alma e contra Deus a veste a maneira de vestir é pecado sim ou não irmãos? tá continua não vos endureçais pelo engano do pecado a moda está deteriorando o intelecto e carcomendo a espiritualidade do povo avante todas as manifestações de orgulho no vestuário proibidas na palavra de Deus devem ser motivo suficiente para disciplina na igreja mais um pouquinho caso haja continuação em face de advertências e apelos e ameaças perseverando a pessoa em seguir sua vontade perversa isso poderá ser considerado como prova de que o coração não foi absolutamente levado a semelhança com Cristo o eu e unicamente o eu é objeto de adoração e um professo cristão assim induzirá muitos outros a se afastarem de Deus um pouco mais gente leia isso aqui comigo por favor em nome de Jesus há sobre nós um terrível há sobre nós como povo um terrível pecado termos permitido que os membros de nossa igreja se vistam de maneira incoerente com sua fé cumpre erguermos imediatamente e fechar a porta contra as seduções da moda a menos que isso façamos nossas igrejas se tornarão mais um pouquinho leia quando vejo muitos adventistas que guardam o sábado tornaram-se mundanos no pensamento na conversação e no vestuário meu coração se entristece as pessoas que pretendem crer que possuem a última mensagem de misericórdia acerdada ao mundo são atraídos por modas mundanas e fazem grandes esforços para segui-las até onde pensam que sua profissão de fé lhes permite ir o vestuário mundano entre nosso povo é tão visível que os descrentes comentam frequentemente pelo seu vestuário não se pode distingui-los do mundo o que que ela disse aí que é o pecado que mais tira a gente da igreja qual é irmãos o vestuário posso dizer uma coisa posso falar irmãos queridos você sabe que está vestindo algo que o senhor não permite eu tenho certeza absoluta e nós ainda dizemos assim ó tô sensual diz ou não diz sabe por que que você diz isso você nem percebeu que sensualidade é pecado fora do casamento irmãos isso é uma desgraça terrível e nós achamos que tudo é permitido o que uma geração tolera a próxima aceita a próxima aceita e age com normalidade vocês viram aí que nós deveríamos disciplinar quem continua se vestindo mal tá escrito ali ou não sim ou não e então o que que vocês me dizem disso mas Ezequiel foi levado a ver as coisas terríveis ele disse abominações que me afastam do santuário só que não para por aí você quer ler o resto sim ou não então leia por favor os 7 8 e 9 então ele me levou a porta do átrio olhei e vi um buraco na parede ok um buraco né na parede verso 8 ele me disse filho do homem cava agora naquela parede cavei na parede e vi uma porta então ele me disse entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui entrei e vi toda a forma de répteis de animais abomináveis todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em redor 70 homens dos anciãos da casa de Israel com jazanias filho de safã que se achava no meio deles estavam em pé adiante das pinturas cada um tinha na mão o seu incensário e subia uma espessa nuvem de fumaça então ele me disse viste filho do homem o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas cada um com suas câmaras pintadas de imagens e eles dizem o senhor não vê o senhor abandonou a terra olha pra cá em nome de Jesus o que foi mostrado para Ezequiel primeiro foi mostrado para ele que o povo estava fazendo coisas dizendo ah Deus nem se importa né e Deus estava se afastando sim ou não depois olha o que foi mostrado um buraco na parede aí ele diz cava aí ele cavou quando cavou entrou lá tinha o que uma porta abre a porta quando ele abriu a porta estava escondido ou não estava irmãos lá no lugar escondido ele viu os anciãos da igreja irmãos primeiro lugar eu quero dizer uma coisa eu não tenho nada contra anciãos eu respeito muito a direção de nossa igreja todinha só que eu não posso deixar de ler o que está escrito aqui posso os anciãos que estavam ali estavam escondidos num lugar adorando um monte de imagens nas paredes irmãos e eles estavam adorando aquilo e dizendo ah Deus nem está ligando você sabe o que é isso o que é isso aí a vida oculta a vida escondida o que é feito onde ninguém está vendo você já ouviu falar de vida dupla olhe bem o que eu vou te contar agora preste atenção em nome de Jesus em nome do Filho de Deus preste atenção irmão o que você faz quando uma imagem não é exatamente aquela que deveria estar no seu computador como você age uma pessoa não vai da pureza a degradação de um dia para o outro irmãos em nome de Jesus abra o ouvido agora não durma não durma uma pessoa não vai da pureza a degradação de um dia para o outro são por passos um dia você aceita uma coisa que não aceitava daqui uns dias aceita outra e daqui a pouco você está no fundo do poço uma pessoa não cai em pecados de um dia para o outro é devagarinho quando vai aceitando alguma coisa você sabia que tem dois capítulos três aliás no livro de Levítico dizendo para não ver a nudez da outra pessoa como é que é que são os programas de televisão responda não se importe com a criancinha gente nós temos filhos em casa olhe para cá em nome de Jesus é para você não perder essa parte agora em nome de Jesus queridos como é que é que são os programas do Domingão do Faustão os programas que tem de todo esse pessoal de domingo como é que as moças se apresentam responda por que que Deus gastou tanto tempo irmãos queridos tomem um susto que eu vou dizer agora dizendo em Levítico para a gente não ver a nudez de ninguém nem a nudez do pai nem do filho queridos pais não se toma banho com os filhos sabe como é o nome disso eu vou falar como profissional dessa área isso é pecado aí a gente diz não a nova modernidade não é queridos biblicamente você não pode fazer isso não pode mas nós vemos tanta nudez e não nos importamos parece que você fica anestesiado com isso sabia anestesiado e não percebe mais irmãos em nome de Jesus o que você faz com isso como é que é a sua vida separada como é que é a sua vida escondida como é que é lá nos bastidores da sua história como você faz de verdade em nome de Jesus responda porque uma pessoa não cai de um dia para o outro no grande pecado não cai de um dia para o outro a imoralidade a miséria não acontece de um minuto para o outro são passos que você vai aceitando aceita hoje ver aquela coisa e não liga e outra coisa sabe como é que são os programas abre o seu ouvido agora os programas humorísticos do que que trata os programas humorísticos irmãos fazem brincadeiras com homossexualismo faz ou não faz responda pra mim brincam com o nome de nosso Deus fazendo piadas terríveis de relacionamento entre pais e filhos só pra você ver do que que eu tô falando como é que era aquele programa do Chaves para pra pensar naquele programa tão inocente o que que tinha quem eram os personagens tinha uma menininha sim ou não uma menininha que fazia o que raciocina comigo quando ela batia o pé ela fazia o que o que que ela dizia lembra tinha uma menininha mais novinha lá tinha ou não tinha e ela gritava pedindo e pedindo o que reclamando um pai frouxo que ela tinha uma mãe mandona que tipo de família era aquela você entende o que que estavam querendo passar para os filhos quando seus filhos precisavam de uma coisa quem que imitava que programa inocente é esse que estávamos trazendo à frente dos nossos filhos filhos que estavam preparados para ir para o céu respondam filhos que a gente está preparando para viver os últimos dias da história da terra irmãos queridos nós temos uma obra tão tremenda como o povo adventista um negócio tão além dessa vida e damos para os nossos filhos uma palha dessa um dia um pastor subiu no púlpito e me falou uma frase que eu nunca mais esqueci o boi deixa de comer palha quando sente cheiro de grama verde do que que o Senhor Deus estava mostrando queridos pais paremos de dar palha para os nossos filhos dê para eles o que é correto você mesmo assiste o que não presta irmãos eu coloco um ponto de interrogação na vida de quem se diz que vai viver com anjos puros e santos e tem coragem de assistir BBB irmãos o que que é BBB? um programa proibido em tantos países que tem tutânio irmãos sabe o que que é BBB? aquele Big Brother Brasil sabe o que que é BBB? olhe pra cá estão ensinando seus filhos a fazerem sexo grupal na sala da sua casa é isso que está acontecendo com o seu consentimento e ainda você gasta dinheiro sagrado e santo porque eu acredito que o dinheiro que você trabalha que Deus te dá é santo você dizimou esse dinheiro e aí você pega esse dinheiro e ainda liga pra lá dizer quem entra e quem sai aquela imoralidade terrível como isso pode entrar na casa de um servo do Senhor que vive nessa igreja e ainda diz o Senhor não vê ele nem liga pra isso isso Deus não se importa irmãos como que podemos dizer isso do nosso Deus Santo isso é não conhecer a Deus é não entender quem é Deus irmãos é não compreender qual é a altura que Deus quer colocar você e a mim porque ele já está lá ele não pede isso esses conselhos não são pra ele ele já está numa atmosfera pura e santa ele pede pra nós sairmos desse inferno desse mundo e sermos elevados a outra atmosfera só que Deus disse que tinha pior do que isso pior do que os anciãos fazendo um trabalho por trás irmãos olhem pra cá em nome de Jesus vou repetir de novo pra quem está chegando agora eu nunca vi meu pai e minha mãe falar mal da igreja e eu não falo mal da igreja e não gosto que fale mal da igreja eu defendo vocês eu defendo a minha igreja defendo o meu povo olha bem o que eu vou lhe dizer agora em nome de Jesus mas não pode de jeito nenhum se aceitar que alguém viva duas vidas duas vidas irmãos como é que pode isso aonde nós estamos aonde vamos parar com isso mas observe mais um pedacinho abaixa sua cabeça na bíblia Ezequiel 8 por favor verso 12 13 e 14 12, 13 e 14 então me disse viste filho do homem o que os anciãos da casa de Israel fazem aqui nas trevas cada um com suas câmaras pintadas de imagens e eles dizem o senhor não vê depois disse o senhor nos abandonou de novo me disse tornarás ainda a ver maiores abominações do que eles fazem então ele me levou à entrada da porta da casa do senhor que está do lado do norte e vi ali mulheres assentadas chorando por quem irmãos? por quem irmãos? quem que é Tamuz? um deus do paganismo olha pra cá por favor queridas irmãs da igreja aqui foi mostrada que as mulheres de Israel estavam chorando assentadas chorando por quem? por Tamuz olha pra cá por favor pra ser bem rápido pra pincelar depressa Tamuz era um deus pagão vindo lá dos primórdios da história dessa terra do lado de Satanás foi inventor de grandes coisas a mãe dele engravidou dele presta atenção aqui depois que o pai tinha morrido dois anos ela disse que o marido dela tinha ido para o sol por isso adoravam o sol o marido dela tinha ido para o sol e dois anos depois que ele tinha morrido ela obviamente não era do marido dela mas ela disse que era e quando nasceu o bebê ela disse que era filho do sol aquele bebezinho foi dado o nome de Tamuz e ele era o rei da fertilidade e as mulheres para serem férteis bonitas e sensuais adoravam Tamuz entenderam sim ou não? me diga uma coisa querida irmã adventista do sétimo dia minha minha irmã que está comigo nos últimos dias da história da terra como que pode você aceitar ver essas novelas sujas e imundas que foram criadas para destruir as suas emoções olha como é que na novela é apresentada a coisa uma mulher com os rolos bem grandes na cabeça gorda desleixada antipática muito desagradável na novela ela é chamada de esposa e aí coloca uma outra magrinha bonitinha educada simpática elegante progressista quando fala ganha todo mundo ela é chamada do que? amante eu te pergunto para qual das duas você torce? e querida esposa abra bem seus ouvidos para qual das duas o teu marido torce? pensa querida você não está percebendo que estão tentando organizar as suas emoções manipular as suas emoções e você acha que você tem que parecer com aquelas mulheres da televisão você acha que tem que parecer com aquela lá posso te dizer uma coisa? elas foram para uma faculdade aprender a mentir e a chorar na frente da televisão agora a sua lágrima é de verdade quando você chora quando você chora porque seu filho se drogou quando você chora porque realmente você teve um problema na sua casa com seu marido e quer que eu te diga uma coisa? olhe bem para mim você é de real e é verdadeira elas não elas estão fingindo como que você assiste isso? responda se na bíblia se nós estudamos desde crianças que nós somos o que contemplamos me responda nós somos o que irmãos? o que contemplamos nós nos transformamos com o que contemplamos então em nome de Jesus queridos homens que estão aqui como que você permite um negócio desse na sua casa? quem é o sacerdote do lar? diga irmão mas a nossa sociedade diz que não é olha uma inversão de valores tremenda e você sabe porque você ficou sem força querido pai? querido homem da minha igreja irmãos adventistas sabe porque você ficou sem força? porque você loca aqueles filmes tremendamente satânicos onde um ser humano sai correndo atrás do outro com uma revólver e então dá um tiro no outro e cai um monte de sangue aquela coisa terrível e você fica ali vibrando a favor de quem mesmo? por isso você perdeu o poder e a moral e você não pode falar nada contra as novelas nem nada entendeu? adivinha por que que esses filmes foram feitos e criados adivinha por que? qual é a intenção? quem criou? foi Jesus e os anjos? responda quem foi então irmãos? queridos irmãos foi sim e ele tem um alvo tremendo a destruir você só que será que Deus está falando isso aqui para quem? ele disse tem abominação pior que essa no meio do meu povo quer ver? veja o verso 16 17 e 18 agora então ele me levou ao átrio interior da casa do senhor e vi a entrada do templo do senhor entre o pórtico e o altar cerca de 25 homens de costas para o templo do senhor com os rostos para o oriente eles se prostravam diante do sol virados para o oriente e ele me disse viste filho do homem é coisa de pouca monta a casa de judá fazerem tais abominações daqui devem ainda encher a terra de violência e continuamente provocar minha ira eilos a chegar um ramo em seu próprio o que que é isso? eu contei para vocês que minha família foi escrava toda pelo lado da minha mãe foram escravos olhe para cá em nome de Jesus você sabe por que que os escravos tinham uma argola aqui no nariz? isso que hoje é moda é tão bonito né? colocar aqui assim né? pírse não é assim? o pessoal coloca na orelha no nariz no umbigo nos órgãos genitais uma desgraça sem fim sabe por que que fazem isso? olhe para cá em nome de Jesus irmãos olhe para cá em nome de Jesus Cristo presta atenção não torça o nariz só se colocava isso em escravos e os escravos eles recebiam uma argola no nariz irmãos porque o dono deles colocava uma corda amarrada nessa argola e a outra ponta da corda amarrada na cintura e então o escravo tinha que andar bem pertinho do senhor porque se a corda esticasse ele ficava de olho grudado no senhor dele no dono dele se a corda esticasse o que acontecia com o nariz? e a dor era terrível irmãos terrível 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 então ele ficava de olho ali no dono o dono levantava ele levantava o dono ia para cá virava para todo lado era a verdadeira sombra da outra pessoa você entendeu? olha para mim em nome de Jesus só que Jesus falou que aquele povo que estava lá adorando o sol o verso aí 16 15 e 16 é aberto diz que no meio do povo do senhor tinha gente adorando o sol o que é isso? não é uma abominação terrível? sim ou não? só que tinha uma coisa ao fazer isso eles estavam tomando que atitude? colocando um ramo aonde? no seu próprio nariz estavam se tornando escravos de quem? de quem queridos? ainda bem que isso não é sobre a igreja é contra o povo de Israel sim ou não? de quem que está falando Ezequiel 8? você quer ver de quem é? por favor leia o verso 18 me responda quem está falando leia com seus olhos quem está falando no verso 18? pelo que também eu os tratarei com furor o meu olho não poupará e nem terei piedade ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz eu não os ouvirei olhe pra cá querida mamãe que está aqui mães olhem pra mim se seus filhos fizessem um vandalismo muito grande com a cidade aqui de Maringá aqui no orto e pedissem perdão pra vocês vocês aceitariam? sim ou não? sim ou não? e se seus filhos colocassem uma bomba inteira em Maringá e pedissem perdão você aceitaria? uma mamãe me disse sim tá bom então vou continuar vou piorar e se você jogasse se você e seu filho jogasse uma bomba bem grande no estado de São Paulo e no Paraná todo você perdoaria seu filho se ele pedisse? sim ou não? sim e se fosse no Brasil inteiro? não eu não estou falando de uma coisa hipotética você vai ver onde eu quero chegar preste atenção tem alguma mamãe aqui que diria assim eu não perdoaria tem alguma? ok então presta atenção aqui no que eu vou dizer agora irmãos olhem pra cá não fale agora não fale presta atenção que eu vou falar irmãos olha o que Deus disse no verso 18 leia no verso 18 leia pelo que também eu os tratarei com furor meu olho não poupará nem terei piedade ainda que me gritem aos ouvidos eu não os ouvirei quem que está falando isso? por que? posso dizer uma coisa a você aqui no versinho 17 tudo que o povo de Israel estava fazendo Deus disse que a atitude dele estava contaminando a terra o planeta terra quer ler? leia o 17 de novo então ele me disse viste filho do homem é coisa de pouca monta o fazerem tais abominações aqui devem ainda encher a terra de violência e continuamente provocar-me a ira eilus a chegar um ramo em seu próprio nariz como é que é isso? a atitude dele estava enchendo o que de violência? a terra todinha posso dizer uma coisa com sinceridade para você? irmãos olhe para mim foi oferecido para a igreja adventista o maior de todos os prêmios temos os melhores livros os melhores livros sobre saúde as melhores orientações sobre educação sobre casamento sobre vida em comum temos as melhores orientações de como organizar uma igreja nossos livros custam um real nossa liderança fez sabe o que? pegou todo um material irmãos todinho trabalhamos diretamente em cima eu não sei se vocês receberam ou não aqui mas nós recebemos estilo de vida adventista quantos receberam? levanta a mão opa vários aqui glória a Deus eu acho que todo mundo devia ter isso porque foi um material que não é novo não é novidade mas foi espalhado entre nós para nós entendermos que nossa igreja tem regras olha para cá agora por favor presta atenção o fato de não trabalharmos em cima do que Deus pedia de não fazermos o que o Senhor Deus pede aumenta a miséria do mundo e eu não estou falando que é a instituição que não faz posso ser sincera quem não faz somos nós a gente ouve um sermão atrás do outro volta para nossa casa e faz tudo errado nós continuamos fazendo como nós queremos e nossa igreja é desmoralizada por nossas atitudes sabe por quê? porque seguimos o nosso gosto seguimos nossa maneira de ser por isso Deus disse vai chegar a hora que nem meus queridos amigos você está assistindo a TV Terceiro Anjo que é a mensagem de pregação do Evangelho a todo mundo nessa geração a mensagem final para o mundo que perece no pecado no pecado Amém.